Estamos nos dirigindo ao final de um trajeto em que a gente tem estudado vários aspectos dos componentes de software, várias situações, vários contextos. Meu nome é André e esse é um vídeo que faz parte da disciplina de componentização e reuso de software que está sendo dado no curso de engenharia de software da Unicamp. Nesse vídeo a gente vai começar a fazer o que os americanos gostam de chamar de wrap-up, empacotar no final um conjunto de ideias. A gente vai olhar para trás várias coisas que foram faladas aqui e vai tentar empacotar elas e o tema de fundo é um estilo arquitetural chamado Model View Controller. Então, obviamente, esse vídeo ele é pautado nas coisas que a gente falou antes. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores antes de assistir esse aqui. Eu quero voltar àquele diagrama que nos acompanhou o curso inteiro e que estava desde a primeira aula, né? Eu falei para vocês que toda vez que você toma uma decisão de como usar componentes, você começa escolhendo uma arquitetura, um estilo arquitetural para depois pensar nas partes desses componentes, né? E a gente estudou o estilo arquitetural Dataflow, olhar como é que ele funciona, né? E também todas as partes, falou da interface pivô. Então, a gente viu toda essa parte, né? De como era importante, por exemplo, ter uma interface padronizada para que você pudesse recombinar componentes de várias maneiras. E eu comecei falando desse estilo arquitetural porque eu quero trazer aqui uma questão interessante, que é o balanço entre a generalidade e a especificidade. Então, ter arquiteturas genéricas, recombináveis, elas são boas, mas em muitos contextos você precisa definir certas especializações, porque tudo que é muito genérico às vezes também acaba sendo muito complexo de configurar e especializações ajudam a gente a orientar, direcionar e fazer o uso das coisas. Papéis são uma estratégia muito comum de você lidar com esse balanço entre a generalidade e a especialidade, porque você tenta construir coisas genéricas, mas você tenta organizar os componentes que você está trabalhando em papéis. E os papéis vão definir o que aquele componente consegue fazer, não consegue fazer. Então, como é que a gente define o papel de cada componente dentro de um estilo arquitetural? E considerando que eu já tenho o estilo arquitetural, então, por exemplo, eu estou usando lá o Dataflow que eu mostrei para vocês, ou até uma arquitetura de barramento, não necessariamente Dataflow, como a gente viu, vários exemplos, até mesmo lá na escada ou várias outras situações em que você tem vários componentes numa interface, por exemplo, conversando entre si. Será que eu poderia definir que esses componentes, até mesmo mantendo interfaces padronizadas, eles poderiam cumprir papéis diferentes? E existe, então, esse estilo arquitetural que a gente vai introduzir agora, chamado MVC, que trabalha justamente com esse princípio, adotando três papéis, que é o Model, o Controller e o View. Isso a gente vai entender nesse momento. Então, quando você tem um estilo arquitetural, a gente começou lá no início falando, imagina que você tem um sistema complexo, eu imaginei essa imagem como sendo, por exemplo, de uma indústria, apesar de serem contêineres. Mas se imaginar uma indústria, a gente pode imaginar que, dentro desse nosso estilo arquitetural, a gente pode organizar os componentes que a gente está trabalhando em papéis diferentes. Por exemplo, eu posso, e é uma das coisas que eu informalmente chamei a atenção lá no Orange, eu posso ter componentes que são as fontes de dados, recebem os dados, e a gente comumente chama esses componentes de Model. Depois tem componentes que são claramente voltados à visualização. Por exemplo, se eu estiver falando do Orange, eu estou falando dos gráficos, tabelas, tudo que tem a ver com visualização. A gente pode imaginar que esse é um papel de View. e eles é como se fossem os destinos finais do nosso processo, para onde o processo vai. Finalmente, tem aquele que fica ali no meio do processo, que geralmente vai fazer as operações, implementar as operações dos processos, que a gente pode considerar como sendo o controller. Nessa construção que eu fiz no Orange, eles parecem que são camadas, mas, na verdade, eu vou mostrar para vocês que existe uma liberdade de conexão entre esses três papéis. No Orange, apesar de eu ter mostrado para vocês que o estilo arquitetural deles é DataFlow, os componentes são organizados nesses papéis. Você tem componentes de modelagem, que eles chamam de Data, tem componentes que seriam mais ligados ao que a gente chama de Controller, que é o Transformer, e, finalmente, componentes de visualização. Então, é por isso que eu digo que o MVC é um estilo arquitetural transversal. Ele se combina com outros estilos arquiteturais, não é ou o DataFlow ou o MVC. Então, por exemplo, a gente viu aquela história de mostrar uma receita. Na verdade, no nosso caso, não foi nem mostrar uma receita, mas vocês conhecem essas operações. Por exemplo, você pode ler uma receita, pode escolher uma comida, escolher colunas e mostrar o resultado. E esse exemplo pode ser visto nesse processo exatamente como esses dois exemplos. Então, deixa eu explorar isso da receita, que eu acho que é importante. Então, imagine que no Orange eu tenho esse workflow aqui. Eu tenho um conjunto de receitas que estão guardadas aqui no CSV. Eu seleciono uma receita específica que eu quero. Eu seleciono certas colunas que eu quero ver dessa receita e eu apresento isso em uma tabela. Então, o resultado vai ser uma coisa assim. Eu vou ter uma tabela mostrando alguns componentes de uma certa receita. Isso pode vir daquele banco FODDB, por exemplo. Ou todos esses exemplos de alimentos, vocês lembram lá atrás que a gente viu exemplos onde você tem essas receitas guardadas. Então, isso vai ser uma tabela que eu vou mostrar. Eu poderia mostrar outros exemplos. Aqui é um exemplo em que eu estou imaginando que eu tenho um survey. No caso, aqui são os zumbis, mas vocês podem imaginar os dados estatísticos. Eu projeto algumas colunas desses dados estatísticos, seleciono só, por exemplo, quem é feminino e mostro no scatterplot, por exemplo. Então, aqui vocês estão vendo novamente um MVC, só que a saída agora é um scatterplot. Um MVC não, um projeto, só que a saída é um scatterplot. Agora eu vou imaginar um outro cenário com vocês. Eu estou exercitando aqui um conjunto de pensamentos sobre o que eu estou chamando de MVC, certo? Então, imagine que eu tenho um sistema, um aplicativo, ou seja lá o que for, que é voltado a vendas. Vendas, por exemplo, se vocês quiserem, de hot fruit. Então, eu tenho ali um pimentão, eu gosto do pimentão. E eu tenho dados sobre esse pimentão guardados no banco de dados do meu sistema de vendas. Então, eu posso imaginar que vai ter ali uma tabela, que vai ter o nome, o preço, o identificador, e isso está guardado no banco. Esse tipo de representação, ou todo esse tipo de operação que lida com a representação dos dados, com o armazenamento, com toda essa parte, a gente chama de model. A gente atribui um papel a ele chamado model. Por outro lado, você imagina que no meu sistema, pode ser um sistema de vendas online, ou no aplicativo, não é? Eu vou apresentar esses dados, por exemplo, para um cliente. Mostrar o nome, o preço. Ele veio aqui do modelo, mas eu estou apresentando aqui na tela. Essa parte, onde tem algum consumidor daquilo que eu estou fazendo, eu chamo de view. Finalmente, no meu aplicativo, eu vou ter todo o processo de controlar a operação. E esse processo de controlar, eu chamo de controller, que é quem faz essa ponte entre o model e o view, certo? Então, esses três caras, model, view, controller, certo? Eles são os três papéis que a gente estuda, ou que a gente atribui quando a gente fala desse estilo arquitetural. A gente dá esses três nomes. Então, o que acontece, e esse é um diagrama que eu elaborei, porque você vai encontrar vários diagramas com diferenças em várias literaturas, então eu resolvi criar o meu. Primeiro, para mostrar para vocês, que o model view, controle, eles não são camadas. Ou seja, não é que o controle fica entre o model view. Lá no Orange, quando a gente viu esses exemplos aqui, que são sequenciais, eles dão a ideia. Então, você pode imaginar que esse primeiro cara aqui é um model. Vamos para as receitas aqui. Então, a leitura das receitas é um model. Esse papel de filtragem é um controller e esse papel aqui é um view. A mesma coisa nesse outro aqui, não é? Model, controller, view. E outros exemplos que a gente fez aqui no Orange, você poderia fazer a mesma associação. Então, você pode achar que isso é encamado, mas não é bem assim, e eu vou mostrar para vocês que não. Então, existe sim, muitas vezes, uma operação que funciona como se fosse uma camada. Do model aqui vai para o controller, do controller vai para o view. Mas também há interações diretas do view com o model. Então, eu acho que a melhor forma de representar isso é nesse triângulo. Então, a gente chama de MVC, model view controller, é um estilo arquitetural que tem esses três papéis. Então, toda vez que eu construo uma arquitetura, um estilo arquitetural, eu organizo as coisas nesses três papéis, eu chamo de MVC, estilo arquitetural MVC. Então, como eu já tinha comentado, o model é aquele que representa o modelo subjacente. ele representa, por exemplo, as estruturas de dados, que podem ser na forma de classes. É ele, o model que geralmente está ligado a toda a parte de banco de dados, a consistência, a operações que podem ser feitas, a consequências de algumas operações. Então, isso tudo a gente chama de model. O view lida com a parte da interação. Aqui eu estou falando visual, gráfica, mas eu vou ampliar depois essa visão com vocês, porque, por exemplo, em uma fábrica, muitas vezes o view pode ser, tudo bem, a gente pode chamar de, pode ser um sensor sonoro, que apita porque alguma coisa aconteceu. Então, isso, eu diria que o view, de uma forma mais ampla, é a interface do equipamento conosco, com o mundo. Então, isso é a parte do view. E, finalmente, o controller, ele é todo o estado e comportamento da aplicação. Então, toda a lógica de funcionamento, a interação entre as coisas, é feita pelo controller. E a gente pode imaginar que esses três papéis, eles interagem entre si de várias maneiras. Por exemplo, o controller, ele pode determinar que alguma ação gerou uma atualização na visualização. Por exemplo, pode ser papel do controller bolar a construção de um conjunto de dados ou preparar um conjunto de dados que depois vai ser visualizado. já o view pode se comunicar com o controller porque alguém clicou no botão, por exemplo. Então, a gente vai exercitar daqui a pouco esse trânsito entre esses caras. Para vocês entenderem que todos eles, de alguma maneira, podem interagir com todos eles. A gente pode ter várias perspectivas. Então, eu quero mostrar para vocês um pouco como é que esse conceito evoluiu, como é que ele surgiu. Então, toda essa conversa do modo view controller, ele surgiu na época de uma linguagem que é uma das precursoras, apesar de hoje a gente saber que não foi a primeira, mas é uma das mais famosas precursoras, que é o small talk da orientação ao objeto. Então, naquela época, o pessoal tinha muito essa preocupação com a parte visual, interface gráfica, tudo estava surgindo nessa época. e então eles começaram a mostrar que quando você estuda aplicações, você vê a vantagem de dividir em três partes, que é o modelo subjacente, a forma como o modelo é apresentado e a forma como o usuário interage com o modelo. Quer dizer, você vai ver que cada um define o MVC de maneiras diferentes. Aqui é um diagrama da época mostrando, que tem uma interação forte entre o controller e o VIEW e que o resultado disso interage com o módulo. É uma possível perspectiva, está certo? A coisa, porque você pode imaginar que o VIEW e o controller são a aplicação e o módulo é como se fosse o repositório e muitos estilos arquiteturais vão nessa direção de organizar desse jeito. Aqui vocês estão vendo um outro documento da época também mostrando um diagrama mais parecido com o que eu fiz. Apesar de que aqui só não tem a seta que vai do VIEW para o controller, mas no meu tem, porque eu acho que existem sim interações que o usuário faz no VIEW e vem para cá. Mas assim, são diferentes visões desse estilo arquitetural. Aqui você já está vendo no Java Enterprise, na versão Enterprise, porque também tem aqui, vocês vão ver algumas diferenças aqui, o controller não tem coisa recebendo do módulo, por exemplo, então depende. No nosso caso, a gente sempre vai trabalhar com esse triângulo. Então, se a gente imaginar na nossa arquitetura, eu fiz esse desenho em cima daquele desenho da arquitetura para mostrar que o módulo do controller é como se fosse um mapa sobre um outro estilo arquitetural muitas vezes. Então, eu tenho esses três papéis, o modelo aqui representando os dados, a visualização e o controle de eu botar esse maestro que está orquestrando, que está fazendo as coisas interagirem. Então, o módulo, ele muitas vezes é associado, por exemplo, então vamos ver agora componente por componente, o módulo muitas vezes é associado a toda aquela parte que a gente modela de interação com os dados. Então, hoje em dia tem frameworks, e tem vídeo que eu só mostro isso, que pega todo o modelo de dados e converte em APIs de software para os sistemas operarem. E isso a gente pode tratar como módulo. E está muito ligado a toda aquela parte que vocês estudam, por exemplo, em banco de dados, que tem um modelo lógico, conceitual e físico. Então, no modelo, a gente sempre tem os dados que estão armazenados de alguma maneira ou na memória ou em algum repositório e tem a visão que a aplicação tem desses dados, que a gente costuma modelar ela como objetos ou como tabelas ou como entidades. e há no modelo frameworks, e como eu falei, eu tenho um vídeo só mostrando isso, que fazem essa ponte entre o banco de dados e modelos, que hoje em dia são usualmente modelos de objetos e eles tentam sincronizar esses dois. Toda vez que o banco de dados tem uma alteração esses objetos são atualizados, toda vez que você atualiza os objetos você pode atualizar de volta no banco de dados, então eles funcionam como uma ponte entre a aplicação e os dados em si. E aí vem o Vue. Uma das grandes conquistas que a gente alcança quando a gente tem o MVC é a ideia de que e por isso que muita gente usa a MVC é que eu posso construir coisas para múltiplas plataformas. Aqui saiu pequenininho, mas a ideia é que eu posso construir uma aplicação onde a parte do model e do controller é meio que padrão, mas na hora de apresentar isso eu posso variar. Se for um computador eu apresento de um jeito, se for um celular eu apresento de outro, se for uma televisão digital de outro. Então, o MVC é muito útil quando eu quero trabalhar com esse sistema de múltiplas plataformas. Você imagina um aplicativo como um iPhone ou um mercado livre que roda um celular mas também um computador. Eles não podem reescrever o software inteiro para cada plataforma gerar muitas inconsistências. Então, o ideal é que você tenha visualizações diferentes, talvez pedaços até da parte de controle também um pouco diferentes, mas no geral é o view quem muda. Essa perspectiva é muito consistente com aquele diagrama que eu mostrei para vocês que é esse aqui. Você pode imaginar uma coisa assim, você tem a tua aplicação aqui, eu acho que é por isso que eles fizeram esse diagrama com o view e o controle ah não, desculpa, não é essa que eu estava pensando diferente, você pode pensar o modo e o controle trabalhando juntos e o view ali como sendo a plataforma que seria um diagrama para representar essa ideia de múltiplas plataformas. Atualmente, você até pode assistir vídeos meus, eu estou dando uma disciplina chamada Ciência de Dados Cidadã em que a gente está desenvolvendo um aplicativo para pesquisadores aqui da Unicamp e esses aplicativos eles separam o view através da web do client do resto da lógica da aplicação e a gente está fazendo ela multiplataforma então a gente está fazendo de um jeito a gente está usando o react que eu mostrei nos vídeos anteriores de tal maneira que o react possa ser usado tanto no celular para mostrar no celular quanto na web então ele explora essa ideia da separação das coisas uma das coisas que o view é muito em voga é como lidar com a complexidade da interface e hoje em dia a gente tem interfaces cada vez mais complexas a gente estudou nos vídeos anteriores aquela ideia da hierarquia de componentes viu como por exemplo a gente usa eventos para coordenar componentes para lidar com essa complexidade então existe toda uma um estilo arquitetural e no próximo vídeo a gente vai aprofundar ele voltado ao view então separar os papéis também muitas vezes nos permite fazer subestilos arquiteturais eu posso ter um subestilo ali só pensando na visualização que é trabalhando com a hierarquia de componentes etc e também no estilo arquitetural baseado em eventos e mensagens para lidar com essa imprevisibilidade das pessoas conectando em vários lugares quando a gente fala do controller uma das questões importantes é que o controller ele pode ser centralizado então eu posso ter um cara central que determina quem vai fazer o que e nesse caso a gente chama geralmente esse estilo arquitetural de orquestração tem o maestro então tem um software central que vai determinando quem vai fazer o que na próxima etapa por outro lado existe o estilo que a gente chama de coreografia esse é menos óbvio a gente estudou exemplos dele quando a gente falou do escada então lembra que eu mostrei na indústria você tem vários sensores espalhados fazendo várias coisas gerando sinais etc e você não consegue fazer um software central que lida com toda essa complexidade então você constrói regras e formas de operação entre eles num barramento e eles se coreografam então por exemplo o motor ele chegou numa temperatura alta manda uma mensagem tem alguém lá que está monitorando que toma uma decisão de ligar o respirador então tudo isso funciona assim coordenado mas não tem um cara central isso aí a gente chama de coreografia eu mostrei outros exemplos quando eu falei do barramento de mensagem na área de notícias isso também é usado em outras áreas como cartão de crédito e outras coisas você tem esse sistema coreografado em que não tem um cara só essa é uma forma também então como eu falei para vocês muitas vezes a coreografia é usada para lidar por exemplo com a complexidade da interface tem elementos cada um deles pode ser acionado em qualquer momento como é que eu lido com isso certo agora vamos dar um zoom nesse estilo arquitetural MVC certo e eu quero mostrar porque que organizar esses papéis é interessante como seria essa conversa entre cada um deles certo então a gente vai separar aqui o modo view controller ele vai puxar alguns exemplos de trabalho em conjunto a gente vai pensar no estilo arquitetural que a gente escolheu MVC e vamos pensar como seriam componentes interagindo entre si nesse estilo eu vou usar esse diagrama que eu construí como base e aí você vai entender melhor porque que eu organizei dessa maneira então aqui a gente pode imaginar um primeiro cenário que é o seguinte por exemplo eu tive atualizações no meu modelo né eu tive mudanças né por exemplo e aqui eu estou mostrando um padrão que a gente chama de observer que eu vou mostrar daqui a pouco então digamos que eu tenho aqueles dashboards que ficam monitorando as vendas ou qualquer coisa de uma empresa então cada vez que é atualizado esse conjunto de dados que são os vendas seja o que for ele pode notificar o Vue que mudou o estado para o Vue atualizar essa apresentação não é por outro lado eu posso imaginar que no Vue existe ali um coisas visuais que eu posso interagir e que vão disparar ações no controle então nesse caso quem está observando monitorando o que você está fazendo para poder reagir de alguma maneira é o controle lembrando que isso pode ser feito como orquestração tem um controle central que na hora que você clica ele tem lá toda a lógica dele ou pode ser uma coreografia mesmo então você pode pensar como controle um conjunto de elementos de software que atuam né ali muitas vezes por exemplo o que você clicou aqui vai gerar alguma ação que vai gerar uma atualização de estado aqui no nosso modelo certo então o controle manda uma atualização no modelo atualizar o estoque ou uma venda que foi efetivada então eu vou debitar ali por outro lado muitas vezes o model ele pode gerar gatilhos que disparam ações do controle né então o controle fica a gente pode imaginar que o controle está ali observando o model e por exemplo o produto está abaixo do estoque mínimo eu tenho que disparar uma compra então eu disparo essa compra ali do controle certo agora vamos descer mais um nível e a gente agora vai olhar dentro do do componente e é legal a gente pensar assim né é a gente pode é é pensar dentro dos componentes como é que eu divido papéis de model e controller isso pode acontecer né e essa é uma outra escala e é bacana a gente ver como é que esses estilos eles podem trabalhar em escalas diferentes por exemplo eu posso imaginar que dentro de um componente eu tenho variáveis que são o estado desse componente e essas variáveis elas atuam como se fosse o meu model né e a gente aprendeu na orientação objeto também nos componentes que geralmente eu não tenho acesso direto ao model eu vou fazer esse acesso indireto através de propriedades por exemplo que vão alterar ou vão consultar esse modelo é eu também é então por exemplo vamos imaginar que eu estou trabalhando com medicamentos né e a orientação objeto lida muito com isso mas também os componentes de software eu poderia chamar isso aqui de componente se eu quiser então você vai ter propriedades e quando por exemplo vamos imaginar que se fossem medicamentos eu tenho a dose e a quantidade de medicamento então ele altera valores internos aqui e eu defino isso na classe e cada objeto vai ter uma instância de representação disso depois eu posso imaginar e aí eu deslocaria para o controller que eu tenho operações sobre esses dados que já não são mais o dado bruto em si mas existe uma lógica de operação como aumentar a quantidade diminuir a quantidade e eu poderia imaginar que isso é uma tarefa do controller né que conversa com o model para fazer essas atualizações né então eu também poderia modelar se eu quisesse aquela triade né e eu tenho um vídeo que eu mostro como o react ele monta um componente e que dentro desse componente ele trafega entre esses três caras dentro do mesmo componente ele tem a parte que é o model que é onde o componente representa armazena e às vezes mantém durante a aplicação o estado dela né tem as operações do componente mas é um componente visual então aí tem uma coisa interessante que é assim olha se você incrementa uma quantidade ele vai mexer no modelo e ele atualiza na visualização do componente então isso é para mostrar para vocês que eu posso trabalhar com o MVC em uma escala dentro também de um componente né legal então agora vamos ver cenários tem lugares tem estilos arquiteturais que adotam isso tem você vai encontrar frameworks como Apache Strux por exemplo que tenta organizar a forma como você faz as coisas pensando como você pode ver aqui model view controller eu não vou entrar em muitos detalhes aqui no estilo arquitetural mas uma das coisas que é muito comum principalmente em arquiteturas distribuídas é que eu tenho um servidor de dados que vai atuar como se fosse um model vai atuar como um model inclusive no vídeo que eu falo da arquitetura full stack eu tenho um pouco essa ideia deixa eu trazer ele aqui para vocês então isso aqui está em um outro vídeo e depois eu vou colocar para vocês a referência de arquitetura full stack e nesse vídeo eu mostro aqui um pouco uma coisa que eu já tinha mostrado num outro vídeo que é essa arquitetura em camadas está vendo eu tinha mostrado isso já num outro vídeo para vocês e uma das camadas que fica embaixo é onde fica o banco de dados e o servidor de banco de dados que conversa com uma outra camada do meio que tem a lógica de negócios e finalmente a camada de apresentação e a gente pode imaginar que esse é como social view esse é o controller e esse é o modo e nesse vídeo que eu falo da arquitetura full stack eu mostro então como a gente organiza tecnologias e eu dou uma visão geral dessas tecnologias para por exemplo ter um servidor de banco de dados com container que é o postgres com o docker vocês podem assistir esse vídeo depois eu tenho um servidor da aplicação que também vai usar uma tecnologia em Python com fast API e eu vou ter o cliente aí eu separo o cliente eu separo o view e aí eu posso ter um cliente para celular eu posso ter um cliente para web eu faço isso e a gente usa o react porque o react já é preparado para fazer isso então a partir dessa arquitetura no vídeo eu vou mostrando cada um dos pedaços como é que eles conversam se tem exemplo funcionando eu recomendo fortemente que vocês assistam isso aqui tá certo então eu vou mostrando ali né docker como é que ele funciona e assim por diante não vou entrar em detalhes aqui agora vocês vão poder ver no vídeo mas eu vou subindo nessa arquitetura mostrando os estilos arquiteturais conversando então assistir isso pode funcionar como uma espécie também de prática de interligação de tudo que a gente falou de estilo arquitetural eu vou passando pelos estilos e mostrando até o react como é que as coisas vão sendo feitas tá certo eu tenho isso nessa playlist aqui que eu recomendo que é Ciência de Dados Cisadana 2024 se você quiser assistir eu recomendo essa playlist lá no meu canal né então youtube.com barra santanque que é meu sobrenome e aqui a gente tem esse tá de baixo pra cima aqui né então mas a gente tem aqui app na web full stack tá vendo então eu vou passando por todas as arquiteturas tá esse vídeo então é aquele que eu falei pra vocês vale a pena vocês darem uma olhada né o outro vídeo que eu recomendo é o vídeo em que eu mostro esse aqui olha hooks em react e arquitetura mvc então aqui eu mostro o que é chamado em react de hooks deixa eu puxar um slide aqui então deixa eu mostrar aqui pra vocês então esse é o resumo do que você vai ver lá no vídeo tá um spoiler eu passo daquele mesmo diagrama do mvc que vocês viram aqui certo é aquela mesma explicação lá das coisas internas e da interação interna só que aí eu vou discutir como é que o react dentro de um componente ele organiza quem é o model quem é o controller e quem é o view então essa é uma possibilidade também deixa eu botar isso aqui na forma de um slide maior que vocês verem aqui então o react organiza internamente model controller view e eu vou mostrando como é que essas partes elas interagem entre si né pra fazer o que eles chamam de hook então eu não vou entrar em detalhes aqui porque aí já é um aprofundamento muito grande no react mas quem tiver interesse eu vou mostrando como é que o hook ele consegue manter o model que é durante a aplicação como é que o view que é a parte onde o componente mostra alguma coisa atualiza manda mensagem pro controller que atualiza o state e assim eu vou desenvolvendo toda a aplicação então é um outro vídeo que eu recomendo que vocês assistam que é esse hooks in react MVC ele mostra detalhes sobre a aplicação MVC depois tem por exemplo esse OpenBravo é um software de ERP que é daqueles que controlam toda uma empresa e se você for ver lá ele vai mostrar olha eu tenho os dados o modelo aí depois eu tenho o view eu tenho o controller aqui então você vê que isso é uma forma muito recorrente de organizar o nosso estilo arquitetural você tem um estilo arquitetural de base e sobre ele você monta os papéis certo e em escalas diferentes por exemplo o react ele tem um estilo arquitetural próprio dele que é todo baseado em funções ele nem usa classes inclusive no vídeo anterior sobre o react a gente viu isso ele tem uma função que faz tudo e aí ele monta o MVC dentro dessa lógica depois você vai ter isso como a gente viu no ORANCE no data flow e assim por diante certo então o MVC ele é transversal ele tem o MVC no data flow como a gente falou aqui no ORANCE mas eu posso ter o MVC na interface gráfica certo e na interface gráfica o MVC ele funciona muito eu poderia também ver MVC como toda lógica que é baseada em broadcast que a gente estudou aqui eu posso imaginar por exemplo alguém clicou no botão esse botão gerou um evento que gerou uma ação na interface e a gente fez um aplicativo aqui que faz exatamente essas coisas então a gente pode dizer que esse cara gera o evento o evento é monitorado por esse cara aqui então a gente pode pensar isso como um estilo que tem um produtor que é quem produz o evento e um consumidor que é quem consome o evento e processa esse evento eu vou pegar agora o nosso estilo arquitetural MVC a interação entre as partes e eu vou montar ele dentro dessa lógica para vocês entenderem porque eu posso adotar essa ideia de que tem alguém que produz alguma coisa tem um broker no meio pode ser um barramento mas isso também podia ser uma conexão direta e tem alguém que consome do outro lado certo então existe a fonte e existe a escuta então a gente pode pensar isso nas interfaces mais complexas e a gente estudou quando a gente olhou por exemplo escada lembra? numa indústria quem produz o evento pode ser um sensor de temperatura numa máquina que dispara um evento ou pode ser um usuário que clicou na interface e o consumidor é o cara que vai em consequência fazer alguma coisa ah eu vou ligar o cooler a gente viu ou eu vou disparar alguma ação dentro da minha interface ou na atualização do banco enfim por diante então eu posso ter componentes conversando nesse barramento pensando nos papéis dele MVC mas eu vou mostrar para vocês que eu tenho meu barramento eu tenho os meus componentes só que em algum momento um é produtor o outro é consumidor um é produtor o outro é consumidor e eu vou fazer nessa triangulação certo então na verdade deixa eu mostrar para vocês tá no fundo agora que eu lembrei eu vou mostrar isso em mais detalhes no vídeo que eu falo de Viu não é nesse vídeo aqui tá certo então no vídeo de Viu vocês vão ver mais detalhes dessa construção certo bom a tarefa agora é que vocês vão pegar esses carinhas aqui tá e vocês vão categorizá-los né dentro de quem é model quem é Viu quem é controller tá é vocês só pegam esse esse mesmo essa mesma imagem se vocês quiserem colocam ó esse aqui é model esse aqui é Viu esse é controller e submetem essa tarefa certo e é isso muito obrigado que eu Vamos lá.